O Dia Internacional da Mulher já passou, mas na Fundação da Memória Republicana, o mês é todo dedicado a elas. Mulheres que se destacaram no Maranhão e que continuam inspirando as gerações de hoje. No mês dedicado às mulheres, a exposição Mulher em Destaque da Fundação da Memória Republicana Brasileira mostra que a luta por igualdade de gênero fez parte da vida de muitas mulheres maranhenses e de outros tempos. A mostra reúne retratos e documentos que contam a história de vida de 13 mulheres que dentro de suas áreas de atuação lutaram por seus espaços e abriram caminhos para as conquistas de hoje e os desafios de sempre. Esse programa vai continuar em março do ano que vem e a gente volta a homenagear outras mulheres, também dando uma condotação. Eu acho que esse tema da desigualdade em virtude do gênero é um tema que não sai de pauta, ele não é um tema do mês de março. Em virtude dos números que nós temos aí, de uma lei de Maria da Penha, em virtude da desigualdade na remuneração salarial, esse é um tema que ele está em pauta. Ele não é um tema do mês de março, a mulher não é um tema do mês de março. Infelizmente, as estatísticas demonstram que a desigualdade de gênero é um tema atual, é um tema de todo mês, é um tema de todo dia. A atriz Apolônia Pinto, a médica Maria Aragão, a filóloga Elza Pacheco, a desembargadora Judite Pacheco, as prefeitas Lia Varela e Dona Noca, a deputada Dalva Bacelá, as escritoras Rosa Mochel, Laura Rosa e Maria Firmina dos Reis, a artista plástica Rosa Joaquim, a pianista Lilá Lisboa e a lendária Ana Jansen. Todas contribuíram à sua maneira para a construção da sociedade maranhense, uma parte da história do Maranhão que Renata desconhecia. Os passeios, essa nossa vista, veio melhorar mais com o que eu pudesse descobrir, melhor, as mais destacadas no nosso Maranhão. Mas não sabia que tinha tanta mulher importante, não. Histórias de mulheres que viveram entre os séculos 19 e 20 e que ainda inspiram as de hoje. Eu achei ótimo que isso dá o direito de a gente querer estudar mais e ser alguma coisa na vida. Legenda Adriana Zanotto